O programa Tonieta de Barros da Alesc é indicado a prêmio nacional. Escola do Legislativo oferece curso de atualização em gestão ambiental. Alesc recebe abertura do primeiro encontro oficial do coletivo de negras e negros do Judiciário Catarinense. E ainda, o Emosc alerta para baixo estoque de sangue em Santa Catarina. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias. Começa agora. Olá, boa noite. O programa Tonieta de Barros é finalista do prêmio Assembleia Cidadã. A divulgação do resultado é na próxima sexta-feira, dia 11. O programa Tonieta de Barros nasceu com o objetivo, incluir jovens da periferia no mercado de trabalho. Desde o início do projeto, em 2004 até agora, cerca de 500 adolescentes já passaram pelos diversos setores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje, são 60 estudantes em atividade. Além da renda, os beneficiados têm a oportunidade de aprender uma profissão. Foi esse serviço prestado à sociedade que fez com que a Assembleia Legislativa indicasse o PAB ao terceiro prêmio Assembleia Cidadã, promovido pela Unali. Como o PAB já é finalista, o resultado final será divulgado no dia 11 de novembro. É um orgulho falar do programa Tonieta de Barros, que existe há 18 anos, proporcionando estágios para jovens estudantes em estado de vulnerabilidade social. O programa Tonieta de Barros tem sido referência em matéria de inclusão social. Com 18 anos de atividades, se tornou um berço de histórias de superação. É essa importância que faz com que o Parlamento catarinense escolha o PAB para a premiação. Nós, aqui, enquanto servidores da Assembleia Legislativa, estamos muito felizes com essa classificação da Assembleia Legislativa no prêmio Assembleia Cidadã, principalmente com um projeto tão especial para nós como é o PAB, que é o programa Tonieta de Barros, que faz esse encaminhamento de jovens com vulnerabilidade socioeconômica para o mercado de trabalho. A gente está com essa iniciativa, concorrendo com outras assembleias de todo o país a esse prêmio, esperamos trazer de lá a taça, trazer lá de Recife a taça, e fazer desse programa exemplo para outros parlamentos do país. O PAB já foi motivo de premiação para a Assembleia Legislativa. Em 2013, no Rio de Janeiro, o programa foi vencedor do prêmio Camélia da Liberdade Afirmativa, na categoria Poder Público. A premiação é promovida pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. E a Escola do Legislativo da LESC está promovendo o curso de atualização do Código Ambiental Catarinense para gestores públicos. A formação ocorre entre os dias 18 de novembro e 8 de dezembro. Veja aí os detalhes. Desde janeiro deste ano, Santa Catarina conta com uma atualização do Código do Meio Ambiente Estadual. Diversas regras foram alteradas. A nova legislação, menos punitiva e mais participativa, exige de prefeituras conhecimento da atualização para a aplicabilidade da lei. Diante da necessidade é que a Escola do Legislativo da Assembleia oferece em novembro um curso voltado para vereadores, prefeitos, vices-prefeitos e gestores ambientais locais. A formação dura pelo menos 30 dias. O objetivo deste curso nada mais é de que fazer com que os gestores públicos e também as pessoas que moram nos municípios conheçam a legislação, possam opinar sobre ela porque os municípios vão ter que fazer suas adequações e principalmente para que tenhamos políticas públicas que possam preservar o meio ambiente, ressalvando também a questão da sustentabilidade e do desenvolvimento. O curso será 100% online, com até 100 vagas disponíveis e contará com 10 encontros. Serão 30 horas de formação e as reuniões acontecerão de forma virtual nas terças e quintas-feiras, entre as 6 e 9 horas da noite. De acordo com o professor responsável pela formação, essa é a oportunidade para que municípios possam atuar de forma ágil e responsável sobre questões ambientais que vão bem além da preservação do meio ambiente. A Assembleia tem pensado muito nisso desde a atualização do Código Ambiental do Estado. E a partir dessa atualização também se sentiu nas comunidades um desejo de participar, de se integrar nesse processo. E o grande objetivo desse curso de atualização e gestão ambiental pública é justamente tratar pela primeira vez, de forma uniforme, com o Estado inteiro de Santa Catarina, com a ação da Assembleia, da Escola Legislativa, tratar dessas questões de modo pontual para cada região, mas de uma forma uniforme. Quer dizer, congregar as ações que são feitas através da atualização da legislação, mas aquilo que é posto em prática em cada local. Entre os motivos dessa formação está a necessidade do município estar atualizado com o Código, já que a gestão local é o primeiro ente a agir em qualquer possível irregularidade e que possa surgir. As inscrições estão abertas, são gratuitas, basta acessar o site da Escola do Legislativo, ead.escola.alesc.sc.gov.br. É isso, gente, não perca aí a oportunidade. Você vai ver a seguir, a LESC recebe a abertura do primeiro encontro oficial do coletivo de negras e negros do Judiciário Catarinense. Até já. Voltamos com o TVA Notícias. Vamos falar de saúde. Novembro Azul amplia a conscientização dos homens sobre o câncer de próstata. A doença foi responsável pela morte de 47 mil cidadãos do sexo masculino entre 2019 e 2021. O câncer de próstata é o que mais atinge os homens no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, somente em 2022 serão 65.840 novos casos da doença. Em três anos, entre 2019 e 2021, mais de 47 mil homens morreram no país. A triste realidade está mudando, segundo os especialistas. Com as novas gerações procurando acompanhamento médico mais cedo, com a diminuição do preconceito em relação ao exame do toque, o que permite a descoberta da doença antecipadamente, quando a chance de cura aumenta. Por isso, a importância do Novembro Azul para ampliar a conscientização. Aproveitar esse mês para conscientizar os homens da importância da prevenção desse câncer e, além disso, da prevenção da sua saúde também. É muito importante a gente estar engajado nesse processo. Além do fator genético presente em todas as doenças, o comportamento e os hábitos durante a vida podem atenuar as chances de desenvolver o câncer de próstata ou mesmo retardar o aparecimento, quando o tumor tende a ser menos agressivo, de acordo com as pesquisas. Evitar o hábito de fumar, praticar exercícios físicos, comer alimentos menos industrializados, descascando mais e desembulhando menos. Também contribuem em ter um sono adequado, um ritmo de vida menos estressante e uma atividade sexual ativa são apontados como essenciais para evitar o aparecimento do câncer de próstata. Um detalhe muito importante é que o câncer de próstata não possui sintomas nos seus estágios iniciais. Por isso é fundamental que os homens, a partir dos 45 anos de idade, passem a frequentar o consultório médico pelo menos uma vez por ano. A avaliação inicial é feita através do exame do PSA e o exame do toque retal. Claro que nessa consulta eu sempre aproveito para ver outros fatores da saúde masculina, mas tendo o toque ou o PSA alterados, aí a gente progride a investigação. A medicina tem avançado significativamente nos últimos anos e a cirurgia robótica surgiu para diminuir os índices de sequelas, que no método anterior chegava a 40% de pacientes com algum problema de ereção. Com a cirurgia robótica a gente está vendo que esses índices têm reduzido drasticamente. A gente tem tido excelentes recuperações com a ereção dos pacientes nesse sentido. A fome no país e a participação de negros no poder público foram os temas de debate no primeiro encontro oficial do coletivo de negras e negros do Judiciário Catarinense. Veja aí como foi o evento. Foi realizado na sede da Assembleia Legislativa o primeiro encontro do coletivo de negras e negros do Judiciário de Santa Catarina. O evento tem como tema, tem gente com fome, dá de comer. Essa frase faz parte da poesia do artista negro Solano Trindade, em alusão a um dos maiores problemas da humanidade, a fome. A vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, Joana Célia dos Passos, fez palestra de abertura e abordou temas como a mulher negra no poder e a relevância da mulher na questão da fome. A importância do evento, desse momento, é a gente discutir e apontar perspectivas, não é? Porque a gente tem fome, tem muita gente com fome, mas a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte e poder. Já o analista jurídico e integrante do coletivo de negras e negros do Judiciário Catarinense destacou dados atuais da fome no país e a importância de discutir esse assunto. Os dados de 2022 mostram que hoje no Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome, insegurança alimentar grave, mas além disso, existem também pessoas que estão em segurança alimentar leve ou média, que são pessoas que não têm certeza se vai ter pelo menos uma das refeições do dia. Hoje, em 2022, são 125 milhões de pessoas nessa situação, ou seja, dá mais da metade da população brasileira que não tem segurança de que vai conseguir completar as três refeições no seu dia. Dessas 125, em 2022, são 33 milhões de pessoas nesse exato momento com a barriga roncando porque não tem o que comer. O evento contou com participação de integrantes do coletivo, representantes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, professores universitários e filiados do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. E você vai ver a seguir o Emosc alerta para baixo em estoque de sangue aqui em Santa Catarina. Voltamos com o TVO Notícias e olha só essa notícia. Agora os municípios catarinenses vão poder servir de garantidores para operações de crédito para micro e pequenas empresas. Por se tratar de uso de recursos públicos, a decisão traz restrições. Confira os detalhes na reportagem de Rubens Cardica. A partir de uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, os municípios de Santa Catarina vão poder garantir operações de crédito para micro e pequenos empreendedores. A decisão ocorreu após uma consulta feita pela Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis. Os municípios não podem financiar diretamente as sociedades garantidoras de crédito, mas a partir de agora podem beneficiar as empresas localizadas em seu território com essa segurança por meio de um fundo específico. A ressalva feita pelo conselheiro substituto do Tribunal de Contas, Gerson dos Santos Sica, relator do processo, é que a gestão dos recursos não pode ser feita por entidade privada. Desta forma, os gestores municipais é que precisam definir os critérios para que as empresas possam acessar os recursos. Agora um alerta, hein, gente? Segundo o Emosc, três tipos sanguíneos estão em situação crítica aqui no Estado. Por isso, o órgão faz um chamamento para a população catarinense que esteja apta a doar sangue, que compareça a um ponto de coleta. O Emosc de Santa Catarina faz chamamento de emergência para a população. Três tipos de sangue estão com os estoques muito abaixo do adequado. O sangue O negativo está em estado de alerta e os tipos A negativo e O positivo estão com os bancos em condição reduzida. O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina possui nove locais distribuídos pelo território do Estado para facilitar o acesso do doador. Fazemos um convite a toda a população catarinense, principalmente nessas tipagens que estão faltando, a procurar o monocentro mais perto da sua casa. Pode entrar em contato pelo nosso site, lá no site www.emosc.org.br. Tem o nosso estoque virtual, sinalizando quais as tipagens que a gente está mais necessitando. Pelo site também é possível fazer o agendamento e também tem os nossos telefones de contato. Quem já doou sangue em alguma oportunidade sabe das etapas necessárias para chegar até a cadeira, espetar a agulha e oferecer uma parte mínima do líquido que corre pelas veias para o próximo. Ao chegar em uma das unidades do Emosc, será necessário preencher o cadastro do doador, passar pela pré-triagem e triagem até chegar na doação de fato. Em média, esse processo dura 55 minutos. Para ser doador de sangue, é necessário ter entre 18 e 69 anos, ter boas condições de saúde e não apresentar feridas no corpo. Também é obrigatório pesar acima de 50 quilos, estar com o documento original com foto atualizada e ter dormido bem na noite anterior. Não é aconselhado fazer jejum, consumir comidas leves e sem gordura nas três horas que antecedem a doação e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes. É fundamental saber alguns detalhes. O sangue não é produzido artificialmente e a doação não ultrapassa 10% do volume que circula no corpo humano. E essa quantidade é reposta rapidamente pelo organismo. A doação é uma ação voluntária e que não vicia. O ambiente do Emosc é limpo e confortável e uma equipe capacitada e qualificada vai receber o doador de sangue. Bom, a gente continua ainda falando sobre esse assunto, porque nessa semana o programa Nossa Saúde aqui da TVA fala sobre ibiatria, que é a área médica dedicada aos adolescentes. Você sabia disso? O episódio traz pontos importantes sobre a saúde em uma das fases mais complexas das nossas vidas, na adolescência. No programa Nossa Saúde dessa semana vamos falar sobre a adolescência. que fase é essa? Quais as principais alterações físicas e emocionais acontecem nesse período? Quem vai responder essas e outras questões é a doutora Giane Sesconeto, pediatra. Não perca! Aquela fase que você leva o seu bebezinho todo mês no pediatra, o adolescente é a cada ano. A gente tem até dentro da área da medicina uma certa resistência. Então não são só os pais, são os médicos também. É importante, por isso que eu acho, eu gostei tanto desse convite de poder falar deles aqui. Eu sempre me cobro para estar inteiro com eles. Quando eu estou com eles, eu estou com eles. Isso não é de hoje. Isso sempre foi assim. E quando eles percebem que você está junto com eles, você está presente, está querendo ajudar, eles também fazem a parte deles. Eu acho que o segredo para você educar e ter em casa filhos, adolescentes, jovens, bons, é diálogo. Nossa, professor Paulinho Scarduelli, curso de jornalismo. Bom, e o programa Nossa Saúde aí que você acompanhou, estreou hoje às sete e meia da manhã e será reprisado daqui a pouquinho, às nove da noite. E nesta terça-feira, a agenda está recheada aqui da Assembleia de Atividades. Pela manhã, às nove horas da manhã, tem Comissão de Saúde. Às dez, reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Na parte da tarde, está marcado o encontro com os deputados que compõem a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. E às sete da noite, uma audiência pública que vai tratar da falta de moradia em Santa Catarina. Tudo isso com transmissão ao vivo aqui da TVA. Então, não perca. Por hoje é só um bom início de semana para todos nós e até amanhã.